E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje vamos falar sobre a altura do Volkswagen Virtus Exclusive 250 TSI Acompanhe! Então galera, estou aqui com o Volkswagen Virtus Exclusive 250 TSI Vamos falar um pouco sobre a altura do carro Eu estou fazendo um trajeto aqui que eu sempre passo nele E já conseguimos estar comentando um pouco sobre a altura do carro Então já vou até falar aqui da primeira valeta Essa é uma valeta e vou até comentar nos locais, tá? Parque São Vicente, cidade de Mauá Aí você não apitou, mas é uma valetinha aqui Quem passa nessa rua sabe que ela é meio chata Tem que tomar um pouquinho de cuidado Vou já na segunda valeta, aqui perto do posto BR Essa aqui tem que tomar cuidado Provavelmente o sensor vai apitar Vamos ver Ó, apitou Ele sai do Android, tá? Se estiver conectado aqui é um ponto negativo também Ó, tem uma valetinha menor Inclusive nesse posto de gasolina eu já raspei saindo com o carro aqui Já raspei a frente Então galera, o que acontece? Eu comprei o Virtus para estar usando no dia a dia Não é um carro para fim de semana, passeios, né? Assim, ah, só tiro da garagem para ir a algum evento, alguma coisa do tipo, né? Eu uso o carro no dia a dia E o que acontece? O carro aqui onde eu moro, na cidade de Mauá, infelizmente A geografia, a geografia e a topologia não são muito favoráveis Então é uma cidade com muita descida, subida É uma cidade aqui próxima Ou posso até considerar dentro da área da Serra do Mar, né? Lógico que aqui já foi desmatado tudo, não tem mais Mas é uma região aqui que é muita subida e descida, num resumo, tá? Então assim, as ruas têm valetas E como eu disse, eu uso o carro no dia a dia O carro raspa Então se eu pudesse comentar o pior problema do Volkswagen Virtus Exclusive É a altura O pessoal até fala, ah, coloca as molas As molas e-bar, enfim, eu não sei corretamente a pronúncia Mas, meu, se colocar o carro fica, não dá para usar Ah, fica esteticamente lindo? Fica Mas se nessa altura original já raspa Imagina você com o carro rebaixado Então não tem como estar utilizando, infelizmente Eu não tenho paciência de ficar andando, de ficar contornando valeta Enfim, né? Devagarzinho, de diagonal Até porque também, às vezes, você está no trânsito E você não tem tempo de ficar fazendo isso, né? É meio que você tem que acompanhar o ritmo Então, acho que o pior O ponto negativo desse carro é isso Então assim, quem está querendo comprar o carro Está querendo um carro para o dia a dia Eu recomendo estar avaliando isso Eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse carro aqui Cinco anos, que nem eu fiquei com o outro Virtus Outro Virtus raspava também, mas já não era com tanta facilidade Agora esse aqui, eu não sei se é a frente que mudaram A altura das rodas, tá? Não sei se tudo isso ia acabar influenciando Mas realmente atrapalha E como eu disse, até às vezes eu não tenho tanto gosto pelo carro justamente por isso Por causa dos meus trajetos Então, como eu uso o carro Dá dó quando raspa E você fica até um pouco desanimado, né? E resumindo O meu uso do dia a dia aqui Teria que ser um carro alto Ou seja, partir para um SUV Olha galera, para sair mais uma valeta ali E vamos Aqui perto da avenida Dom José Gaspar Olha, está vendo? Não é valeta nada de outro mundo Mas aqui, olha A frente dá uma boa baixada Essa não pegou o sens... Ah, pegou Então, olha, está vendo? E como eu disse, eu não tenho paciência Ficar andando de lado Desviando Enfim, não tem como, né? Eu vim também criticar aí o vídeo do polo Que o proprietário acabou raspando a frente Até demonstramos também, né? Não sei se é um problema O que a gente entendeu do polo novo também A frente um pouco bicuda Olha, de novo aí E até uma pessoa falou É o dono quebraço Não, não é o quebraço O cara tem que morar aqui no ABC Entender a nossa... O local que a gente anda aqui Aí sim pode criticar, né? Porque realmente é muita valeta E dependendo do carro Como eu disse Não tem usabilidade no dia a dia, né? Então é um pouco complicado aí Estar andando com o carro Nesse tipo de topologia aí Atrapalha bastante E aí galera Normalmente nesse carro aqui Anda dois adultos E duas crianças, tá? Pouca bagagem no porta-malas Então é um uso familiar Não é no máximo a carga permitida, né? Então o carro não anda com a suspensão Um pouco rebaixada, assim Devido a peso, né? Então é o perfil aqui Da que a gente acaba utilizando no dia a dia O carro tá com quase 4.000 km Tem cerca de 5 meses de uso Então a gente já percebeu isso Lembrando que eu não tô forçando raspar, tá galera? São valetas que se eu não tomar cuidado Raspa Eu já sei qual que... No meu trajeto que eu não posso passar Se não vai pegar Então tem que tomar um... É só demonstrando com vocês Aqui ó, perto da Avenida Portugal Na cidade de Mauá Essa aqui é um pouquinho mais forte Essa aqui é uma que eu tenho que tomar cuidado Essa realmente eu tenho que passar de lado Essa aqui Ó, bem devagar Eu sei que eu tô parado ali Esperando um pouco o trânsito, ó Ó, nessa aqui Realmente eu tenho que tomar cuidado Então é uma das piores aqui É o início da Avenida Portugal aqui Na cidade de Mauá Aí já tem mais uma ali na sequência Que eu sempre passo também Perto do cemitério aqui na Vila Vitória Ó galera, então essa aqui perto do cemitério Essa aqui também é outra Que eu tenho que tomar cuidado Não vai raspar também Então tá vendo, ó Quantas valetas eu tenho no meu caminho Ó, essa eu tenho que tomar cuidado Os carros vêm lá com tudo E eu não posso abusar Ó O sensor não para de apitar É um lugar complicado, ó Como eu disse, os carros vêm a milhão Ou seja, bem rápido Ó, tem que... E eu tenho mais uma aqui, ó Tá vendo, ó Ah, mas pô, Fabinho É, desvia Não, como eu vou desviar? O trânsito tá andando aqui Não tem como ficar andando de lado Virando, é Tem que assim Entrar no ritmo e vamos que vamos É o ritmo da cidade aqui Do ABC de São Paulo Se você não entra no ritmo O pessoal passa por cima Ó galera, perto daquele cemitério A rua aqui, ó A galera vem com tudo, né, ó Quase, raspou Essa rua aqui eu não consigo Ó, esse tipo Essa valeta aqui eu não consigo Aqui raspa Essa rua eu não consigo passar Ó, aquela valeta que eu passei Ó, ela é bem grande Esse lado aqui agora é mais tranquilo O ângulo de entrada Ele não rebaixa tanto a frente Aí deu pra passar Então galera, eu não vou pegar aqui o rodoanel, tá Mas só pra ilustrar aqui Na estrada eu não tive problemas, tá O carro não raspa com facilidade Aí já muda a história Mesmo aquelas emendas de viaduto Que o carro tende a pegar Na estrada eu não tive problema nenhum Então a história já muda É mais mesmo na cidade Então o foco aqui é o uso urbano Ó galera, e mostrando aqui o Virtus de lado Deixa, ó Tá mostrando aqui a parte traseira Traseira eu não tive tantos problemas Mas vou mostrar a altura, né Ó, uma palma masculina Praticamente os cinco dedos aqui Então deu uma altura boa na traseira, tá Deu um ângulo de saída bom Não tive problema Então aqui Ó, vamos fazer em palmas abertas Ó, uma, duas Então deu um ótimo ângulo De saída traseira O meio dele É um espaço bom Também Praticamente duas palmas, né E na frente Vamos ver aqui Ficou aqui fechado Ó Cinco dedos também Só que a frente Aí já muda a história A frente já é bem baixinha Praticamente, ó Vou pegar aqui Um palmo Palmo é uma coisinha aqui Então é bem baixo, viu E demonstrando aqui Na parte inferior dele Eu já tive um problema aqui Deixa eu estar Agachando aqui E mostrando para vocês O porquê Essa peça Tende a Abater Arriscar E pode estar até que se soltando E foi bem aqui Ó, tá um pouco sujo Tá vendo Mas já teve uns riscados aqui, ó Então foi bem nessa parte Eu já bati aqui Esse meio dele E aquele lado também, ó Deixa eu ir dali Mostrar para vocês Então Atenção com esse spoiler aqui Que tende Dependendo da batida Pode até se soltar E você ter um prejuízo Deixa eu mostrar desse lado Do Virtus Tá dando Tem que dar um da corte Aqui, ó Que pegou no plástico também, ó Pegou na peça Sei, todo carro tem isso, né Claro, né Mas Nesse aqui eu percebo Que tem que tomar mais cuidado Então se pegar aqui E destruir Pode ter um problema aí Um belo prejuízo Beleza, galera Espero que tenham gostado Desse vídeo É a opinião de um proprietário Do Volkswagen Virtus Exclusive Quase cinco meses de uso Quase quatro mil km Então espero que tá podendo ajudar aí Então, no resumo Desse vídeo O pior problema Do Volkswagen Virtus Exclusive É a frente Que tende a raspar E parece algo simples Mas que atrapalha o meu uso E pode atrapalhar o uso De muitas outras pessoas Que Dependendo da sua Do motivo De qual você utiliza o carro Beleza, galera? Espero que tenha gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto